Você não vai deixar pra comprar tudo que você precisa, principalmente se for do 48 ao 60 pra última hora. Vai vir aqui na Palanque, vai comprar conjunto insete, vai comprar esses conjuntinhos, vai comprar maiô, canga, toda a linha completa. Dá uma olhada, é o maiô e a canga combinando pra ir muito elegante pra praia. A linha de lingerie é completíssima, vamos encontrar biquíni de duas peças, com cores muito legais. Os vestidinhos pro verão, Mônica, parabéns aqui, olha, em bolinha polo, a manguinha ali cavada trabalhava. Quanto esse vestidinho é? R$34,00 do 48 ao 60. R$34,00, dá uma olhada nesse preço, gente. A blusinha Lurex, a calça e jeans ali com um detalhe lá embaixo pra você sair, pra você dançar. Bárbara, bárbara, muito bonita. É uma calça pra ir pra uma disco, está maravilhosa. Aqui está a blusa em Tactel, com capuz, ela está R$29,00 do 48 ao 60. Tem outras cores, você compõe de outro jeito. Olha só, esse conjunto pra você trabalhar, como tá elegante, discreto, né, Mônica? Mais bonitinho aqui, mais discretinho embaixo, né? Muito legal. Esse conjunto aqui tá elegante, elegante mesmo. Olha aqui, dá uma olhada. Aqui, olha, no avesso da gola, todo trabalhado, a blusa de dentro é cavadinha. O detalhe é que não tem elástico pra você não ficar barrigudinho, não ficar com volume na barriga. Todo em crepe de seda, pintado à mão. Mônica, o preço? R$79,00 do 48 ao 70. Abaixou esse preço porque ele era muito maior, vai ver outros conjuntinhos. Vai encontrar também os conjuntinhos de Twinset com alcinha por dentro. Gente, é muito nota 10. É bom, né? Não, bom, 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 não. É muito bom, é muito bom. Palanque é R$69,7921, R$7,50, Alfredo Pujol, R$157, Twinset, R$2,390. Isso, R$29,345, R$2,3. Tudo isso é palanque de tamanhos grandes, R$48,60? R$48,60.